Aí galera, esse aqui foi o primeiro símbolo do Corinthians, o primeiro, vou mostrar pra vocês a mudança que aconteceu durante os anos Depois veio pra esse, segundo, vocês veem melhor Depois veio pra este Deixa eu sair daqui porque agora eu tô perto do Sócrates aqui Depois veio pra esse Esse aqui foi o terceiro, o quarto símbolo, o quarto símbolo Depois veio pra esse Agora esses aqui já são mais conhecidos Esse aqui a pessoa já conhece muito bem Depois veio este E depois chegou nesse aqui, que é o mais recente, usado hoje nas camisas do Corinthians Essa é a trajetória aí dos símbolos do Corinthians E aí E aí E aí E aí O que é isso?